Música Você aí conhece Capivaras? Nossa equipe foi até São Paulo das Missões para conhecer este simpático bichinho que vive em comunidades numa propriedade rural do município. E antes deram uma passadinha no pesquipague dos maias e degustaram as delícias oferecidas aos visitantes. Acompanhe na série Turismo Rural. Música O turismo rural na região noroeste do Rio Grande do Sul vem ganhando espaço como atividade econômica. Tanto que, para algumas propriedades, esse trabalho é considerado a principal fonte de renda. Era o pai. Eles que construíram. A Emater vem desenvolvendo atividades pela valorização do turismo rural. Nosso turismo, na verdade, começou a existir, propriamente dito, com a questão do nosso Centro Germânico Missioneiro. Aí se pensou que somente o Centro Germânico Missioneiro não seria o suficiente para atrair turistas. E a Emater então se envolveu de dar uma sequência, de dar uma continuidade para que o pessoal que viesse para o nosso município também tivesse a questão do turismo rural. E aí a gente começou a acompanhar aqui essa propriedade aqui do Fábio, que na época era um jovem e tinha toda essa propriedade e esse potencial na questão do açude, da criação de peixe, como nós tínhamos muito forte essa questão da produção de peixe no município. E aí, então, a gente começou a assistir ele para ele realmente fazer desta atividade uma forma de geração de renda na propriedade. O turismo entrou por acaso na família dos mares e hoje é uma principal fonte de renda. Como surgiu a ideia de criar um pesca e paga no meio rural? Surgiu bem por acaso. Tínhamos o açude, um quiosque, onde nós fazíamos o churrasco no final de semana, uma agroindústria, onde o pessoal vinha retirar os produtos, pediam para pescar, por fim acabamos deixando, botamos bebidas à venda e ficou aí crescendo, aumentando a estrutura cada ano, melhorando, até ficar desse jeito. E em questão ao público, é bem recebido? Eu acredito que sim. E quais são os objetivos daqui para frente? Melhorar. Está faltando espaço. O movimento está cada vez melhor, graças a Deus. Então, temos que melhorar questões de estacionamento, questões de estrutura, principalmente. Você já conseguiu pescar alguma coisa? Sim, já peguei até uma tilapia e vou pegar ainda mais. Além das porções de fritas, que são oferecidas aos visitantes, tem a opção dos pratos da culinária alemã. A Emater acompanha os trabalhos de turismo rural no nosso município há muitos anos já. Inclusive, de várias outras, algumas outras propriedades também. Além do pesquipague, o turista tem a oportunidade de conhecer a diversidade ambiental, interagindo com a natureza no sítio das capivaras. Como surgiu a ideia de criar capivara em São Pedro do Butchá? Olha, criar não era tão fácil. Isso no início, para ter essas coisas, sabe, que é um bicho muito, muito chucra, assim, a risco. Então, eles vieram aqui na água e, no tempo, começaram com as baragens, eles foram muito ameaçados, né, da água, assim, então aí veio para se proteger um casal com cinco filhotas. E daí eu pensei, eu era caçador, aquele tempo pensei, mas é muito mais bonito olhar o bichinho, cuidar o bichinho, como matar. Eu podia matar deles, mas eu pensei, não, eu vou cuidar deles e vou ver se o bichinho vai ser, e me aceitaram. E hoje já é uma referência, um ponto turístico da cidade? Sim, sim, é muito, muito movimento. Comecei com brincadeira, e a brincadeira já serve. E tu já tem uma noção de quantas capivaras tu cria hoje? Não, eu tivesse todas as capivaras que se criaram, que tinha mais de 200, desses nove, oito anos, tinha mais de 200, porque eles vão se retirando, assim como, eles controlam a família. Então eles vão, ficam um tempo de oito, nove meses, então as machinhas vão se retirar, eles se expulsam. E hoje vem bastante turista de toda a região, né? Vem, vem, vem muita gente. Às vezes tem 20, cara, até 30, domingo e sábado, vem muita gente já. Ônibus, trazem os alunos, até a Polícia Ambiental traz os alunos de São Luís, ensinam as crianças a cuidar da natureza, cuidar dos bichinhos. Até trazem, às vezes, um remédio, uma coisa, para botar, se ele está pichado, um bichinho, daí, todas essas coisas. Marlene, nos conta um pouquinho da história do Centro Germânico. Aqui nós estamos, é a Praça dos Doze Apóstolos, em frente à estátua de São Pedro. E ali, logo, nós temos a primeira casa, que hoje é a casa do artesão. Depois nós temos a outra casa, que é a primeira casa dos nossos agricultores, que é uma casa toda em estilo germânico. Quais são os objetivos da Emateras Car com o turismo rural? O objetivo do nosso trabalho é o de incentivar o desenvolvimento da atividade turística sob a ótica social, econômica e também ambiental, contribuindo para valorizar a cultura local e favorecer a aproximação entre os visitantes e as comunidades, as propriedades que eles venham visitar. Conhecendo um pouco da identidade, da história do local e unindo também ao turismo a questão gastronômica, a questão étnica das propriedades, como também o artesanato e as belezas naturais que elas podem oferecer. Por estarmos vivenciando o ano de 2017 como o ano internacional do turismo, a Emater quer buscar, durante todo esse ano, a exemplo que já vem fazendo nos demais anos, sentar esforços em função dessa temática e poder contribuir com as propriedades rurais, descobrindo junto dos agricultores potencialidades que elas podem oferecer e que podem contribuir para agregar renda e também trazer emprego para as propriedades rurais. e também trazer emprego para as propriedades rurais. e também trazer emprego para as propriedades rurais.